Oi, gente! Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. O que eu vou contar aqui na experiência, gente, é que eu tava mexendo no meu Facebook antigo, né? E, gente, eu tô aqui sem maquiagem, sem nada, ó. Tô desarrumada porque eu tô aqui brincando com o João Miguel. Daqui a pouquinho eu vou lá esperar a minha filha que vem da escola. E, gente, eu tava mexendo no meu Facebook antigo, ajeitando lá e tal, né? Aí tava o negócio lá das mensagens lá que era pra aceitar, que é o... Aquelas mensagens que ficam lá em spam, né? Aí eu fui lá, mexendo, tava mexendo, né? Aceitei. E, gente, pra minha surpresa, tinha uns clientes meus que estavam procurando lá pro Facebook. Então, a gente conversou, né? Começamos, né? Pessoas, assim, que eram bastante íntimas, bastante íntimas mesmo, que a gente saía, que a gente se dava muito bem, né? Isso é um curso que era muito bom comigo. E a gente conversou bastante e a gente marcou de fazer, né? De sair um dia desses. Não pode ser agora, porque o João Miguel tava meio doente, ele tá melhorando. Mas, em breve, né? Eu vou fazer um arrume-se comigo. Vou fazer um... Vou contar a minha experiência pra vocês, como foi, tá, gente? Como foi voltar e tal. E é isso, gente, tá? Então, vamos pro vídeo de hoje. Oi, meus amores. Como eu falei no vídeo agora, pouco, né? Já deu um recadinho pra vocês, né? Se vocês quiserem que eu grave, que eu... Não, não posso gravar, né, gente? Até porque o YouTube não deixou... Quando eu for sair, o YouTube não vai permitir eu postar aqui, entendeu? Então, se vocês quiserem que eu conte a minha experiência, de que eu voltei, né? E também, como foi, né? Se fazer um encontro com o meu ex, com o cliente antigo. Vocês curtam muito esse vídeo, tá? Curtam muito esse vídeo. E se inscrevam no canal, eu vou sair daqui pela primeira vez, tá bom? Aqui no canal eu faço de tudo um pouco. Vou mostrar pra vocês que eu tô sentada aqui embaixo. E, gente, como eu falei pra vocês que eu vou fazer vídeos diferentes, eu vou fazer vídeos experimentando coisas que eu nunca comi. É como eu falei pra vocês, né? Não é que eu não tive condições pra fazer coisas baratinhas. Mas sim, porque eu nunca me interessei de comer. Como eu vi pessoas fazendo vídeos aí parecidos, né? Eu disse assim, vou fazer também um vídeo lá e vou fazer um vídeo também assim. E eu ia trazer mais coisas aqui, gente, como bispoito, que eu não tinha comido. Só que eu não quero fazer um vídeo muito longo, né? E eu acabei deixando as colheres pra ali. Então, o que eu vou provar aqui pra vocês hoje é a Nutella, gente. Na verdade, o motivo de comer Nutella foi num sorvete só. Mas comer, comer, comer Nutella assim, ó, nunca eu comi. Aqui tá fechado, ó, eu comprei hoje. Deixa eu pegar aqui a colher. A colher e a Nutella, né? Aí eu vou abrir, ó. Já tá fechado, como vocês tão vendo. Eu nem sei como que eu ia abrir isso. Eu vou trazer também aqui uns salgados também, tá? Que eu nunca tinha comido, nunca comi. Dei uma arrumada, uma melhorada na minha aparência, né? Que pra aparecer aqui pra vocês. Só que a família tá um pouco seca, eu vou tomar um banho, só vou tomar um banho depois. Aí esse negócio não quer abrir, vou furar bem aqui com a minha unha. Ai, meu Deus. Olha só. Acabou furando demais, mas eu dei dentro lá pra dentro. O João tá ali no canto, não repare que ele tá brincando. O João nunca me deixa, né? Ó. Já abri aqui. Gente, é assim. Eu comprei outros, né? Pai as meninas aqui de casa. Só que eu vou comer aqui, diretamente aqui, tá, gente? Porque esse aqui saiu o mesmo que eu vou provar, tá? Nunca, nunca, nunca comi num telacinho. Eu vou é a primeira vez, tá? Vou falar uma coisa pra vocês. Eu não gosto de... Não gosto de chocolate. E esse milagre tem gosto de... É um chocolate assim, chocolate quase com... Um chocolate amargo. É, filho, eu vou te dar um pouquinho pra ele aqui. É não? O João não gosta de doce, eu gosto de salgado, gente. Vou provar aqui mais um pouco. Eu... Eu não gosto, não gosto de doce, mas... Como pra experimentar, né? Eu vou... Eu experimentei agora e gostei um pouco, mas não comeria sempre. Esqueci de falar, isso aqui foi 8 reais. Eu... É... 140 gramas. Gente, eu gostei, mas eu não comeria sempre porque eu não gosto de muito doce. Isso aqui tem gosto de... Aquele chocolate da Nestlé que vem o mel dentro, sabe? Eu... Eu gostei. Então, esse foi o vídeo, né? Pra bando no Tela pela primeira vez. É, não... Eu falo pra vocês sempre, né? Eu não faço vídeo muito longo. Eu não quero que fique... Que eu falo muita besteira, então... Então é isso, gente. Esse foi o breve vídeo que eu fiz, tá? E como eu falei pra vocês, tá? Não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo, tá, gente? Gostei. Gostei, mas não... É, não vou comer mais, tá? E até o próximo vídeo, gente. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.